Música Eu achei bem interessante Pra mim mesmo, eu tive a oportunidade até de ver alguns objetos bem ali que eu tiveram na minha casa Minha filha teve a oportunidade de ver telefone, coisas que ela não conhecia E coisas bonitas, as moças, bem interessante Eu acho que agrega bastante para a cidade esse tipo de coisa Música Música